Hey, dear students! Estamos aqui com uma pergunta super, hiper legal e importante, que quer dizer Which is more important to be? Which is more important to be? Qual é mais importante ser? Wealthy or healthy? Wealthy or healthy? Saca o desenho, você vai perceber mais ou menos a tradução delas, caso não conheça. Elas são muito parecidas, mas muito diferentes. E vamos então aqui para a gente colocá-las num contexto, numa frase, saca só! Aqui eu tenho... She's a blá 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 lady, nobody likes her dough. She's a blá 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 lady, nobody likes her dough. E aqui embaixo, Tom works out twice a week, that's why he's blá blá blá. Tom works out twice a week, that's why he's blá blá blá. You have five seconds. Vamos lá, o reloginho? Param! Vamos ver a resposta! Aqui está, então! She's a wealthy, que é um sinônimo de rich lady. Nobody likes her, ou seja, dough. Ou seja, ela é uma senhora rica, mas... Olha que interessante e estranho aqui atrás. Mas ninguém gosta dela. Beleza? Está muito comum ver esse dough aqui valendo por but no final de uma frase. E aqui embaixo, então, o Tom, ele se exercita duas vezes por semana, por isso que ele está saudável ou num bom estado de saúde. E aqui temos dois sinônimos, healthy or in good shape. Você escolhe o que usar, e veja que em good shape não é só a aparência física, mas quer dizer também da saúde. Healthy, in good shape, or wealthy and rich. E você, responda embaixo para mim. Para você, o que é mais importante? Qual é mais importante ser? Wealthy, healthy, or both? See you next video. Thanks a lot. Bye-bye.